E aí pessoal, beleza mesmo? Bem, no último vídeo eu cometi alguns erros e acabei aí me perdendo aí no castelo, mas nesse vídeo, nesse episódio aqui eu vou corrigir tudo isso e vamos ficar aí bem orientados. Nesse vídeo eu tenho que pegar alguns itens antes de ir para a parte do submundo, que é essa parte aí escura no castelo, que precisa desses itens para poder continuar no castelo aí embaixo no submundo como eu já falei. Então vamos pegar esses itens agora, coisa que eu não fiz no outro vídeo, então eu vou corrigir essa falha minha. Então vamos lá. Primeiramente eu vou, eu tenho que ir lá na torre do relógio pegar uma habilidade do morcego, vamos ver por onde é que eu vou aqui. O lugar mais perto, ah é lá em cima. Esse homem pulgar montado nesse... Nesse pássaro aí é muito estranho. Muito chato. Poxa, o alocajo tá muito fraco. Tem que dar dois... Tem que bater duas vezes no inimigo para poder tirar alguma coisa. Deixa eu ver, assim... Eu vou pegar a sala de teletransporte. Assim eu chego no destino bem mais rápido, hein? Porque aqui o castelo é muito, mas muito grande mesmo. Isso, exatamente aqui. Nessa parte a gente vai pegar... É... Um item que dá a habilidade do morcego soltar... Soltar tipo... É um tipo como se fosse um radar, né? Do morcego. Na verdade, é um radar. O que possibilita é a habilidade para poder pegar a armadura. Quebra espinhas. Onde a gente vai usá-la lá na capela do castelo. Para pegar o segundo anel. Para fazer uma combinação com outro anel. Para abrir aí uma passagem secreta no meio do castelo. Enfim, dando continuidade aí... Ao jogo. Tem que continuar em frente aqui. Tem que continuar em frente aqui. Lembrando que aqui eu já enfrentei um chefão. Esse chefão, ele guarda exatamente essa habilidade. Que é importantíssima para o jogo. Porque sem ela... Sem ela o jogo fica travado. Essa habilidade aqui. Ah, é o eco do morcego. Você vai conseguir fazer isso agora. Aparentemente, isso aqui não causa nenhum dano. Não é nenhuma arma para nenhuma espécie de inimigo. Mas serve... Vai servir lá pra frente. Você vai entender depois. Já peguei uma das habilidades mais importantes do jogo. Eu já obtive a névoa intensa. Vou pegar mais algumas habilidades necessárias. Vou tentar ser o mais breve possível aqui. Porque o castelo é enorme. É, vou voltar por onde eu vim. Por onde eu veio. Eu já me vim para o que eu tive. Eu já vou fazer isso. Eu já vou mostrar... Eu já vou levar você. Eu já vou levar isso. Eu já vou levar você. Vou voltar aqui no teletransporte novamente Deixa eu ver o que eu tenho para fazer nessa área Vou aproveitar logo antes de ir para o submundo Vou voltar aqui no teletransporte Vou voltar aqui no teletransporte Vou voltar aqui no teletransporte A ultrapassagem aqui deve ter alguma coisa de especial Que eu não lembro o que é, mas creio eu que seja muito importante Ah, uma habilidade para o lobo Obteve o golpe do lobo Acho que foi o arranque que ele dá Ah, essa habilidade aqui Você faz basicamente meia lua em quadrado Ele dá esse arranque Aí, muito legal Tem mais alguma coisinha para eu pegar aqui E aí E aí E aí E aí Legal, é nesse ambiente aqui que tem uma passagem que antes eu não conseguia, aliás, no começo não tinha como eu conseguir acessá-la Por não ter a habilidade de virar morcego Ah, obteve um familiar Esse item que eu acabei de adquirir é uma relíquia, se chama Carta do Morcego Simplesmente vai aparecer um novo familiar, ele é muito bom pra combate Mas no momento ele está muito fraco e eu vou continuar com o meu preferido, que é a Carta da Espada Que também é ótimo pra combates Bem, já peguei esses dois itens aqui, o que eu posso fazer ainda mais Vou voltar novamente lá pro... para o teletransporte Ah, espera um momento Antes de voltar para o teletransporte, no início do castelo também tem alguns itens muito interessantes Blah! 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 Calma espada Ela está sedenta de sangue Meu Deus ! ! ! ! ! ! ! ! ! Vamos ver o que eu acho por aqui Não vou perder muito tempo com esses Aqui é um save Parece que aqui é só essa armadura mesmo Cota sagrada Vamos ver o que ela melhora aqui Essa aqui dá 16 de defesa Sobe para 19 a defesa, muito bom Calma ai, não quero perder tempo com vocês Calma ai, não quero perder tempo com vocês Calma ai, não quero perder tempo com ela Agora agora eu vou perder tempo com vocês A parte de baixo A parte de baixo Não vou perder tempo com vocês O que você quer perder tempo com vocês Ah, tem mais uma coisa aqui escondidinha. Peguei mais uma habilidade para o lobo, eu creio que seja a velocidade infinita. Vamos testar aqui. Isso, olha que lindo. Enquanto tiver energia lá naquela barra azul ali em cima, ele vai correr para sempre. Ou se ele não bater em nenhum obstáculo. Estamos ficando com um jogo mais interessante, né? Falta pegar ainda mais uma habilidade, tenho que voltar agora imediatamente para o teletransporte. E logo logo vamos poder finalmente ir para o submundo. Hum, vamos ver aqui. Ok, é aqui mesmo. Que estranho, está com neblina aqui. Eu ia falar nevando, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Reciclata-se no teletransporte para o nosso canal e o nosso canal. Vamos ver aqui. Ah, aqui pegou mais uma habilidade para o morcego, que habilidade é essa? Ah, ele salta agora fogo, muito bom, está bem turbinado o morcego agora, o que falta ainda? Já peguei praticamente tudo que eu precisava, então vamos diretamente para o submundo agora, vou ter que descer aqui Agora está chovendo aqui Cara, que caminhada eu vou ter que dar aqui, hein? Ah, eu vou aproveitar a habilidade que eu tenho agora de virar névoa Para fazer mais algumas coisinhas aqui bem rapidamente Não, não precisa, já fiz, vou para o submundo mesmo E aí Que massa! De repente o castelo ficou bem menor do que costumava ser. Essa passagem aqui é do submundo, eu vou ter que ativar um botão que fica no chão. Esse botão só pode ser acessado quando você comprar um determinado item na biblioteca. Olha, veja, eu já comprei. Para quem não sabe, o item eu acho que é uma relíquia. O item que você deve comprar na biblioteca é esse, a joia do lacre. Olhe bem o nome, você vai na biblioteca, compra ele e você poderá acessar essas portas agora sem nenhum problema. E abrir outras passagens. Ok, passagem do submundo aberto. No próximo episódio eu vou continuar com essa série. Eu agradeço desde já pela sua atenção. Muito obrigado mesmo, de coração e tudo de bom para você. E até o próximo vídeo. Se você gostou, curta aí, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!